O site Jornal da Cidade Online destaca, surge o primeiro indício de forte ligação entre Alcolumbre e o primo preso por tráfico de drogas. Tão logo foi divulgada, na manhã desta quarta-feira, a notícia de que Isaac Alcolumbre havia sido preso pela Polícia Federal. A velha mídia rapidamente tentou isentar o primo, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A Folha de São Paulo disse o seguinte, Isaac é filho de Salomão Alcolumbre, irmão da mãe de Davi, Júlia Alcolumbre. A família é numerosa, Júlia tem nove irmãos, que são tios de Davi Alcolumbre, e mais trinta sobrinhos, que são primos do senador. Apesar da quantidade de primos e de não poder ser responsabilizado por atitudes de familiares, a operação tem o potencial de trazer constrangimento para Davi Alcolumbre, em um momento de forte embate com o governo de Jair Bolsonaro. Entretanto, na medida em que os fatos estão vindo à tona, o que se demonstra é forte ligação entre Isaac e Davi. Vânia Alcolumbre, esposa de Isaac, estava lotada no gabinete de Davi Alcolumbre, onde exerce o cargo de ajudante parlamentar no escritório do senador no Abapá. Pelo Jornal da Cidade Online, me parece que não é um parente tão distante assim, em uma relação tão rasa. Mas vamos aguardar as investigações. O fato de um primo, seu ou meu, distantes, cometer um crime, não quer dizer que nós somos criminosos. Não é verdade? Então vamos aguardar para ver se realmente as investigações mostram algum envolvimento do ex-presidente do Senado.